Bom gente, nesse vídeo eu vou mostrar novos cavalos de natal que acabaram de ser lançados aqui no Rose Ring Stories. Eu tô gravando mais um vídeo com essa gameplay de novo de Rose Ring Stories. Um jogo simplesmente só para meninas e cavalos. Então, agora para o vídeo. Ah pessoal, quem lembrou do vídeo passado e mostrando minha árvore nova que eu ganhei do Bronze Listo foi a bailarina. Uma árvore tão linda, rara, bonita, sensacional gente. Aí depois eu mostro ela para vocês. Bom pessoal, eu entrei aqui no jogo. Mustang de preta, aqua, aí já tem esses cavalos. Olha só como tá tudo decorado. Fica olhando pra mim que eu tô jogada. Então... Isso sério aqui é um cavalos sozás. Não é, não? Mandanu? Não é onde Tio millimeter? Maravilhous. Carvalhos Os cavalos mais bonitos Os velículos são Podem ser esses daqui Muito bonitos, né? Por exemplo, a cosmica Essa daqui eu já tenho Fantasia Olha aqui, gente Esse rosinha é tão fofo Ai, que lindo Nossa Onde será que são os cavalos? Olha, gente Bonito Uma chance de pegar um cavalo Desse daqui, ó Capito México Fazendo um cavalo com asas Ai, que bonito Ok, gente, vou pegar a barulha do coração pra vocês, viu? Olha a barbarinha Vou ir na corrida com ela e levar com vocês café-dera-bruma 20, 1º pain 23,00 23,00 20,00 23,00 Tchau, tchau. Tchau. Agora eu não tenho mais corrida pra correr. Agora eu vou ter que esperar até amanhã, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, que lindo. Parece que não achei bonito não, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, não, tem uma baratinha aqui que tá, não, meu amor de Deus, essa aqui ficaria mais bonita comigo de 90, meu Deus do céu, olha que lindo, tô juntando mais essas bolas pra comprar, deixa eu mostrar, agora cadê as asas? Ah, tá aqui, é essa aqui, mas aí quando eu tiver 20, aí sim eu posso comprar, porque agora eu não tenho, esse daqui tá barato, é 30, mas eu não vou gastar mais pra ficar sem, olha, eu comprei, é, esse com o ladinho, mas eu tô assim mesmo, eles são lindos, não é? Eu gosto de minerar, é, madeira, porque é bonito, bonito não, pra eu ganhar bastante material, como pegar selo, móveis, meio show, eu tenho lá me recebo com o como, gente, meu quer dizer, wise, vamos, 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 eu vou o como, gente, vocês, 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 nós, nós, os pequenos, devem, Se inscreva no canal.